Olá, crianças! Bom dia! Como é que está a manhã de vocês de sexta-feira? Nossa semana está chegando ao fim e está vindo fim de semana, né? E hoje a gente já começou a aula com uma música bem legal, falando o quê? De comida. Hoje, na semana, nós vamos falar um pouquinho do que é feito na padaria. Na padaria é feito muitas coisas gostosas, o pão, o bolo, aqueles biscoitinhos gostosos, tem muita coisa gostosa que é feita na padaria, certo? E nós vamos continuar vendo, relembrando um pouco a aula passada que a tia Viviane deu. Nós temos aqui na página 20, nós temos primeiro o alfabeto que nós vamos relembrar. Vamos lá com a tia? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vem, todas as letrinhas estão aqui, ó, na página 20, na atividadezinha que a tia Viviane explicou. Agora que nós já vimos o alfabeto, nós vamos vir aqui, ó, pro nosso quadro. O quadro, qual o nome do nosso quadro? O quadro de Helena Coelho, acrobacias por alguns trocados. Vendo aqui, ó, tem uma padaria. O que é que é feito na padaria? Na padaria, principalmente, é feito pão. Quem trabalha na padaria, ó, é o padeiro. E nossa atividade de hoje é aqui na página 21. Primeira coisa que a gente faz quando pega o livrinho, é o quê? Colocar o nome, bem bonito. Livrinha pequenininha, letrinha cursiva, tá bom? Se tiver alguma criancinha fazendo a letrinha bastão, vai a partir de hoje começar a treinar a letrinha cursiva. A mamãe lhe ajuda, tá bom? E nós vamos começar assim. Você que vai fazer. Com as letrinhas do jogo de letras, escreva o nome do produto que está sendo representado do lado, certo? O que é que é feito na padaria? São três letrinhas, ó. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. As três letrinhas. P, A, com o tiozinho e o O. É feito pão. Então, são três letrinhas na palavrinha pão. Na padaria se faz pão. Agora que você já colocou a palavrinha pão, agora observe os detalhes da obra de Helena Coelho. E escreva quantos padeiros tem na imagem. Você vai prestar atenção bem aqui, ó. Olha a padaria essa daqui, amarelinha. Na padaria ele quer saber quantos padeiros tem ali dentro. Vamos lá. Tem uma moça que está comprando pão, mas o padeiro é um que está de branco. Vamos lá contar? Um, dois, três. Tem, ó. Três padeiros. Vamos relembrar como é que faz o número três, ó. O três, ó. Uma bolinha que não fecha, outra bolinha que não fecha. Esse daqui é o número três. Aqui tem três padeiros. E a palavrinha pão também se escreve com três letrinhas. Tá bom? Vamos passar para a questãozinha seguinte. Quantas letrinhas são necessárias para escrever a palavra padaria? Olha aqui. Eu trouxe para vocês, ó. O P e o A. Pá. Dê-á. Dá. R. Ri. E o A. Pá. Dá. Rí. Pá. Rí. Rí. Ele quer saber quantas letrinhas tem. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O sete a gente escreve assim. Numeral sete. Você vai colocar aqui, ó. No último quadrinho. O numeral sete. Tá bom? E hoje, já terminou a sua atividade, mas a gente vai fazer mais uma coisinha. Que hoje nós vamos conhecer. E conhecer também a família de mais uma letrinha. Bom, na aula passada, a tia daí veio pela letrinha F. Nós já estudamos o B, o C, o D, o F. E hoje nós vamos estudar a letrinha G. Esse daqui é o G maiúsculo da letrinha inclusiva. Esse daqui também é maiúsculo, só que é da letrinha bastão. E esse daqui é o Gzinho minúsculo. G de quê, Tia Carol? G do gato. Tá bom? E hoje nós vamos conhecer a família agora. O G com A faz G. O G sozinho não faz um barulhinho. Ele chamou o amiguinho A. O G agora faz G, G, G. G com A faz G. A letrinha G mais a letrinha A. Faz G. O G e o O, a letrinha G. Quando se junta com a letrinha O, faz G, G. O G sozinho não faz um barulhinho. Ele chamou o amiguinho O. A letrinha G mais a letrinha G. O G faz G. Tia Carol. Por que que a Tia Carol mostrou o G, o Gó e o G? O, pra onde foi, o G e o E e o G e o I. A Tia Carol vai mostrar separadamente o G e o G. Por que, Tia Carol? Porque o G e o G tem sonsinhos diferentes que lembram também a letrinha J. Agora, a Tia Carol vai mostrar o G e o G. O G e o E faz G. G. O G sozinho não faz um barulhinho. Ele chamou o amiguinho E. O G agora faz G, G, G. Agora, o amiguinho E. O G sozinho não faz um barulhinho. Ele chamou o amiguinho E. O G agora faz G, G, G. Por que que a Tia Carol mostrou diferente? O show separado? Porque o G e o E. E o G e o I tem sonsinhos diferentes. Ele lembra o sonzinho da letra J. Então, vamos lá rever. A família do G é o G, 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 U. E a gente vê separadamente G e o G. Agora, a Tia Carol trouxe para vocês algumas palavrinhas. Essa amiguinha bem bonitinha, ela é uma gatinha. Para eu escrever a palavra G, 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 G. Com G, G, G. Agora, eu tenho eu tenho Paola. G e L. G, 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 L , G, 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 R, G, 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 G. Eu tenho uma amiguinha do pescoço, bem grande, G, 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 R, G, 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 G. Agora, quando estão jogando futebol e fazem o quê? Que a gente grita, ó, GOOOOOOOL. Só são três letrinhas, o G, o O e o L. GOOOOOOOL, que é com GÓ. E por último agora, a tia vai ter com a letrinha G maiúscula, GU, é o nome de uma pessoa. G, U, GU, T, O, Tó, GU, Tó, é o nome de um menino. Então, hoje, nós estudamos a letrinha G, estudamos sua família, estudamos algumas palavrinhas. Também nós revimos o quadro Acrobacias, por alguns trocados, da autora Helena Coelho. Aprendemos palavrinhas novas. A padaria, que tem sete letrinhas. O pão, que tem três letrinhas. Tem um amiguinho novo na palavra pão, ó. O nome desse daqui, ó, que parece uma unjinha, é o tio, tá bom? Que tem na palavrinha pão, certo? Então, hoje nós aprendemos muita coisa nova. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia de alegria, o fim de semana tá chegando. E pra comemorar o fim de semana, nós, tia, trouxe, pra gente descontrair um pouquinho, um funk. Funk, tia Carol? Sim, o funk do pão de queijo. Vamos dançar? Você afasta o sofá aí de casa. Afasta o sofá e vamos dançar junto com a tia Carol, tá bom? A tia vai tentar também afastar aqui um pouquinho, levantar, pra gente poder dançar junto. Afasta o sofá, levanta a cadeira. Vamos tentar dançar, pra alegrar a nossa sexta-feira e iniciar bem o nosso fim de semana, tá certo? Você tá combinado com a tia? Pra gente dançar? Então, vamos lá. Prontamos, tô dentro, pão, 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 pão de queijo. São pão, 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 pão de queijo, são pão, 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 pão pão de queijo, isso é duro que eu desejo. Bom, pão, 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 pão de queijo, são pão, 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 pão de queijo, são pão, 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 pão de queijo. Mas que eu tomo aqui um beijo, fiz para a everyday4us, me dando contra e os com page.